Quero dizer que, apesar do pouco tempo, dois meses aqui, eu conheci um Felipe que é um homem de caráter, família, um cara muito sério, que conversei com ele e falei, professor, a coisa não está acontecendo. Estou numa fase ruim, não está dando jeito, mas por se tratar de um atleta que tem muita capacidade técnica, um atleta que chuta forte, um cara que decide, a gente sempre tem essa expectativa e a esperança de que as coisas mudam. Obrigado. 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 Obrigado.